E aí meu povo, São Paulo, aí meu seguidor, São Paulo aí ó, perdendo de 2x1 pro Grêmio, isso é uma tristeza aí meu povo, ó, falta um minuto só pra acabar o jogo, hein Aí ó Um minuto, gente, dia cresce pra acabar o jogo, São Paulo perdendo de 2x1 pro Grêmio Compartilha aí meu povo, pro mundo todo em primeira mão pra vocês, ó Ó, vai terminar, gente Compartilha aí meu povo, acabou pessoal lá, acabou ó, São Paulo Ó, vai terminar, gente